Salve, salve galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação, meu bom dia Grande Gabriel, meu bom dia a todos que já se fazem presentes conectados pelo YouTube, meu bom dia para você que está na escola, pelo IPTV, estou acompanhando vocês aqui também pelo chat, então surgiu a dúvida, a gente fecha desse jeito, perguntar, pode ter vergonha não. E na nossa oficina, o que está sendo discutido? Conteúdo que para alguns dizem assim para mim, professor, esse conteúdo cai no Enem. Já tem outro que diz, professor, esse conteúdo não cai no Enem não. Mas professor, eu vi sim lá, estava dada uma matriz, professor. Cai ou não cai no Enem, professor? Cai, mas cai de forma tímida, ainda, professor. Cai o básico da matriz. O que ele cobra, professor? A definição e, quando possível, as operações básicas. Às vezes, caso eu queira, eu posso aprofundar um pouquinho mais no estudo dos determinantes. Sabe por quê? Porque quando a gente chegar na terceira série do Ensino Médio, tem um conteúdo da Geometria Analítica, que é tópico novo, que depende do cálculo, professor, desse determinante. Professor, a gente vai ver determinante de uma matriz? Vai sim. Para quando você chegar na terceira série do Ensino Médio, você arrasar lá, fazer bonito. Prof, e hoje? Na aula passada, faz aí um apanhado. O senhor falou do quê? Não só da definição, que a gente recorda todo tempo, como que eu represento a matriz de linha, coluna. representamos, professor, essas matrizes de ordem 2 por 3, 3 por 2. Professor, de ordem quadrada, professor. Matriz quadrada. Quando é que a gente tem uma matriz quadrada, professor? Quando a quantidade de linhas e a quantidade de colunas é a mesma. Fizemos, professor, a definição do que vem a ser uma matriz transposta. E essa é importante para algumas das nossas operações. Professor, vimos igualdade de matrizes, adição de matrizes e subtração de matrizes. Qual que você acha que vai ser a próxima operação? Se eu já vi adição e subtração, hoje nós vamos ver multiplicação entre matrizes e multiplicação de um número com uma matriz. Você acha que vai ser muito complicado? Ah, professor, depende. Tem que multiplicar? Tem vi, professor? Tá voada? É. Se eu sei tá voada de multiplicar, eu vou tirar de letra. Lembrando que aqui também se faz necessário uma atenção especial com jogo de sinal. Vamos começar? Olha aí, professor, para a nossa oficina de hoje, conteúdo álgebra e funções, operações com matrizes. Quais são as operações que a gente vai estar apresentando hoje na nossa oficina? A operação de multiplicação e divisão de matrizes. No quesito, mais multiplicação do que propriamente divisão. Prof, dá para fazer divisão também? Dá sim. Pouco cobrado, mas dá. Prof, vamos então trabalhar aqui, professor. O que que a gente tem para saber ao trabalharmos com multiplicação de matrizes? Eu tenho o primeiro tipo de multiplicação, professor. Eu tenho aqui a multiplicação de um número real por uma matriz. Esse aqui é o mais fácil. dado uma matriz, professor, A, do tipo A e J, M vezes N e K, um número real qualquer, eu posso dizer que esse número real multiplicado pela matriz A, professor, acontece da seguinte forma. Este teu K, ele multiplica por cada um dos elementos dessa matriz. Ou numa linguagem matemática, este K, ele vai multiplicar por todas as entradas. Até porque uma tabela, professor, é a mesma coisa que uma matriz. Prof, então, se eu pedisse que você realizasse a seguinte multiplicação. Eu tenho ali a matriz A, do tipo 3 por 2, já que ela tem três linhas e duas colunas, e tenho que o valor de K é 3, que é o número real que eu estou pensando. Se eu pedir que você faça a multiplicação deste K, que vale 3, com aquela matriz, olha como você vai entender super rápido. Professor, multiplicação de um número real por uma matriz. Esse número real, professor, ele vai ter que multiplicar por cada um dos elementos desta matriz. Então, se eu tenho 3 vezes a matriz A, vai ficar, professor? Como é que vai ficar, professor? Vai ficar desse jeitinho. A representação. E agora, professor? Aquele 3 que você está visualizando lá fora, professor, ele vai multiplicar com cada um dos elementos. Não tem mistério. Eu vou fazer 3 vezes 2, eu vou fazer 3 vezes 0, 3 vezes 3, 3 vezes menos 7. Então, aqui, vou ter que ter cuidado com o jogo de sinal. 3 vezes 5 e 3 vezes o 2 terços, professor. Eu vou fazer a multiplicação com cada um deles. Professor, eu preciso anotar, professor, lá 3 vezes 2, 3 vezes 0? Não. Você já pode fazer esse cálculo de cabeça ou fazer numa folhinha de rascunho? Professor, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes menos 7 dá menos 21. Agora, o 3 vezes 5, 15. Agora, o último, Gabriel. Quase, quase, só o último, Gabriel. Só o último. Eu não tenho que multiplicar 3 vezes o 2 terços. 3 vezes o 2 terços. Aí, você colocou ali para mim 6 nonos. Você multiplicou o 3 com o 2, o 3 com o 3. Quando a gente tem uma multiplicação, acontece. 3 vezes 2 terços é só para lembrar que esse número, ele multiplica só com o cara de cima. Isso, Gabriel. Até porque esse 3, ele é como se fosse 3 sobre 1. Todo número é uma fração de denominador 1. Então, aqui, para ser mais plástico, você colocou 7. Simplifica, Gabriel. Esse com esse e o resultado vai dar só esse 2zinho. Foi fácil, não foi? Pelo menos, multiplicar um número real por uma matriz é só eu ter o cuidado de fazer a multiplicação de forma correta e, caso haja necessidade do jogo de sinal, a gente também ter uma atenção com o mesmo. Prof, me dá mais alguns exemplos. Onde que eu vou precisar da multiplicação, professor, de um número por uma matriz? Eu posso precisar resolver equações. Professor, o Enem cobre equação matricial? Não. Fica tranquilo que ele não vai chegar a cobrar uma equação matricial para vocês lá, não. A professor, mais ali na matriz, professor curricular lá, professor, nos assuntos, diz que cai matriz. Cai, mas ele não vai cobrar porque a competência e a habilidade que ele quer que você adquira para esse assunto é o entendimento desta matriz como sendo a mesma coisa que uma tabela. Ou seja, ele quer que você analise posicionamentos. Ou seja, professor, quem está na primeira linha, na segunda coluna, na terceira linha, na quarta coluna e aí vai. É por aí que ele vai cobrar o assunto de matriz de vocês. Mas, como a gente não tem certeza absoluta de como o Enem cobra matrizes, professor, a gente está fazendo o apanhado das operações e na próxima aula a gente já vem com determinante de matriz. Esse sim se faz necessário. Lá, professor, dá para fazer a questão sem o conhecimento da matriz? Pior que dá. Mas, se eu souber o conteúdo matriz, isso facilita para mim, professor, na hora que eu for resolver uma questão de matriz? Com certeza, professor. Então, vamos resolver essa atividade. Determinar a matriz X. Aqui, professor, é uma matriz que ele vai pedir que a gente descubra na equação. ele diz que nós temos aqui, professor, a matriz 2, 5, menos 1, 7, somado com duas vezes, professor, essa matriz X vai dar igual ao 4, menos 1, menos 5 e 9. E, prof, como é que a gente faz esse tipo de conta? Diz para mim. Igual como qualquer equação, professor. Eu vou pegar essa primeira matriz que você está visualizando aqui, professor, e eu vou jogar lá para o outro lado, professor. Eu vou jogar lá para o outro lado, como se fosse uma equação normal do primeiro grau. Se eu jogar essa matriz para o outro lado, lá, professor, ela vai ter que ir subtraindo, não é verdade? E, professor, é tipo isso mesmo. Ah, professor, e no caso daquela matriz X? Como é que a gente vai fazer para encontrar aquela matriz X? Eu quero que vocês entendam que a operação entre matrizes, ela só acontece entre matrizes de mesma ordem. Então, se eu tenho ali de início uma matriz 2 por 2, eu tenho no final matriz 2 por 2, significa dizer que aquela matrizinha que vocês estão visualizando, ela é uma matriz 2 por 2. Então, eu poderia, sim, pegar aquela matriz, jogar para o outro lado e estar equacionando, professor. Ou eu posso fazer a expressão que representa toda esta equação matricial. No lugar daquele X, eu posso dizer que ele é representado por essa matriz aí, ó, onde eu quero descobrir os seus elementos. A, B, C, D. Prof, 2 por 2 também, não é? Então, como é que eu poderia reescrever a minha equação matricial? Eu teria que aquela primeira matriz 2, 5, menos 1, 7, mais duas vezes a matriz X, que eu quero descobrir, ela é igual, professor, ao 4, menos 1, menos 5, 9. Prof, nas operações matemáticas, existem uma ordem resolutiva. Nós aprendemos que primeiro realizamos multiplicações e divisões, para depois, professor, realizarmos as adições e subtrações. Então, ali tem adição e tem multiplicação. Eu vou ter que fazer primeiro aquela multiplicaçãozinha lá, professor. Tem 2 vezes aquela matriz A, B, C, D. É um número real multiplicado com uma matriz. Como é que funciona mesmo isso, professor? Aquele número real vai multiplicar o A, vai multiplicar o B, vai multiplicar o C, vai multiplicar o D. Como é que vai ficar a nossa equação matricial? Prof, eu vou repetir o comecinho dela, só que quando nós multiplicarmos este 2 aqui, professor, com A, com B, com C e com D, nós vamos obter aquela nova matriz 2A, 2B, 2C, 2D. Tá, professor? E agora? Professor, a soma dessas duas matrizes, ele disse que é igual àquela terceira lá, professor. Então, o que é que eu posso dizer? Agora, professor, o senhor pode dizer que 2 mais 2A é igual a 4. O senhor pode dizer, professor, que 5 mais 2B é igual a menos 1. O senhor pode dizer, professor, que menos 1 mais 2C é igual a menos 5. o senhor pode dizer também que 7 mais 2D é igual a 9. Você entendeu? Como é que a gente poderia? É um dos caminhos. Professor, o senhor poderia ter passado aquela outra matriz por outro lado subtraindo? poderia também. Ia ficar 2A, 2B, 2C, 2D é igual a matriz 4, menos 1, menos 5 e 9, menos a matriz 2, 5, menos 1 e 7. E a gente teria essa matriz igual a diferença entre as outras duas. Quem escolhe o processo seria você. professor, prof, do jeito que está aqui, eu posso fazer a soma lá, do jeito que o senhor fez, ó. 2 mais 2A, aqui, professor, a soma lá dos vermelhinhos, que vai ser igual ao 4. A soma aqui do verdinho, professor, esse aqui, professor, vai dar menos 1. A soma aqui, professor, vai dar menos 5. Eu acho que você está entendendo. E se não estiver entendendo, você vai no chat e coloca para mim. E esse aqui é igual a 9, professor. Adição de matriz, que nós vimos em aulas anteriores. Prof, então, vou ter que resolver quatro equações do primeiro grau. Uma na variável A, uma na B, uma na C e uma na D, professor. Vai ficar 2 mais 2A igual a 4. Vou resolver, professor, o A vai dar igual a 1, se você resolver essa conta. Pego a segunda. 5, professor, mais 2B é igual a menos 1. Resolvendo a conta, o meu B vai ser igual a menos 3. Vou fazer, professor, a terceira. Menos 1 mais 2C é igual a menos 5. Prof, resolvendo esta conta, o menos 1 vai passar para o lado do menos 5. Que ele vai somando. Vai ficar 2C igual a menos 4. C igual a menos 4 dividido por 2. C igual a menos 2, professor. E a última, 7 mais 2D é igual a 9, professor. Caraca, mas vai dar muita conta? Dá um pouquinho, mas basicamente adições e subtrações. O 7 passa para o lado do 9 subtraindo. Vai ficar 2D igual a 9 menos 7. 2D igual a 2. D igual a 2 dividido por 2. D vai dar igual a 1, professor. Encontrei o valor do A, do B, do C e do D. Então, quem seria a matriz X, professor? A matriz X é justamente, professor, a matriz que é representada por este A, por este B, por este C, por este D, professor. Então, está resolvida a nossa equação matricial. Você viu que eu precisei do assunto da nossa última oficina, que foi adição e subtração de matrizes e dessa definição que nós acabamos de apresentar para vocês. Que, basicamente, é a multiplicação de um número real por uma matriz. Então, vamos aumentar um pouquinho essa conta? Vamos ver se vocês estão entendendo mesmo? Eu quero que vocês resolvam essa outra equação matricial. 2 vezes a matriz X mais a matriz A é igual a matriz X novamente mais B. Eu posso fazer toda aquela expressão, só que eu posso simplificar antes. Como assim, professor? Gente, isto aqui, professor, é uma equação. Eu posso deixar para substituir só no final. Então, tem dois caminhos. Olha o que eu poderia fazer. Eu poderia dizer que isto aqui era 2X menos X é igual a B menos A. Eu posso dizer, professor, que 2X menos X dá X, que é igual a matriz B menos a matriz A. Então, depois que eu simplifico, aí sim eu faço a substituição das matrizes. Ou seja, ele queria que nós determinássemos aquela matriz X. Então, eu poderia dizer que a matriz X é igual a matriz B, que é menos 2, 5, 4 e 7, menos a matriz A, que é 0, 2, menos 1 e 3. O único cuidado que a gente tem que ter, professor, é na hora de fazer essas contas, porque vamos ter que ter a tensão redobrada com o jogo de sinal. Eu tenho que ter a tensão redobrada com o jogo de sinal. Professor, vai ficar menos 2, menos 0. Dá menos 2. Vai ficar 5 menos 2. Dá 3. Vai ficar 4 menos menos 1. Tem jogo de sinal, professor. 4 menos menos 1, vai ficar 4 mais 1, vai dar 5. E vai ficar 7 menos 3. Tá aí a nossa matriz X. Se eu fosse, professor, fazer a simplificação da expressão antes, ou, ou, professor, eu posso fazer diferente. Eu posso considerar que essa matriz X, professor, ela é uma matriz de ordem 2. Por quê, professor? Porque ela está operacionalizando com outras matrizes de ordem 2. Ou seja, eu poderia dizer que a matriz X era representada pelas letrinhas A, B, C e D. E montar uma expressão substituindo do jeito que está ali, professor. Aí ia ficar 2 vezes aquela matriz. Está aqui, professor, a minha conta. Ah, professor, ia ficar 2 vezes a matriz X, mais a matriz A. É igual a matriz X de novo, mais a B. Só que ia dar muita conta, não era, não? Então, professor, a ideia é, isso eu poderia ter feito com aquela anterior também. Poderia ter feito com aquela anterior antes. Como assim, professor? Deixa eu voltar rapidinho aqui, para você visualizar. Prof, olha só, nessa situação, era melhor que nós tivéssemos pego essa matriz aqui E jogado para o lado de lá, professor. Subtraindo logo. Já ia ter resolvido, professor, uma boa parte, professor, desse sistema. Ia dar bem menos conta, bem menos trabalho. Prof, então, se for possível a simplificação antes, eu faço? Isso deve, gente. Então, na nossa situação, eu peguei essa equação matricial, que eu tenho aqui na questão, professor. E eu fui fazer a simplificação dela. Passei o X para o primeiro membro, passei o A para o segundo membro. Cheguei à conclusão que o X era só pegar a matriz B menos a matriz A. Fugir até da multiplicação aqui, não vou nem precisar da multiplicação. Prof, só subtrair as duas matrizes? Só subtrair as duas matrizes. Aí, novamente, toda vez que eu for subtrair duas matrizes, eu só tenho que ter cuidado com o jogo de sinal. Porque o resto é somar e subtrair mesmo. Prof, se nós subtrairmos, professor, cada um desses valores, tendo-se o cuidado com o jogo de sinal, a matriz X vai ser essa daí, ó, menos 2, 3, 5 e 4. Então, o que é que eu faço antes numa expressão? Eu vejo se dá para simplificar, como se fosse qualquer equação tradicional. Tudo que eu faço numa equação normal, que é aquela equação do primeiro grau, que a gente já está habituado a fazer, eu faço numa equação matricial. Você entendeu? Pergunta aí, pergunta. Prof, tem mais? Prof, tem sim. Tenho mais contas para fazer com vocês. Eu quero que vocês resolvam, professor, essas duas alternativas aí, ó. Eu tenho uma matriz A, que ela é de ordem 3 por 2. Ela tem três linhas e duas colunas. E eu tenho uma matriz B da mesma ordem, professor, também 3 por 2. Até porque, se elas forem de ordens diferentes, eu não tenho como realizar adição, subtração ou até mesmo a multiplicação, professor, entre matrizes. Espera aí, professor. Então, vamos entender aqui na nossa situação. Ele quer que a gente faça três vezes a matriz A menos a matriz B. Eu aprendi que em toda operação matemática, primeiro vai multiplicação para depois fazermos as adições e as subtrações. Então, eu poderia até fazer o cálculo separado. Eu calcularia esse 3A. O que é que seria esse 3A? Seria 3 vezes a matriz A, que é menos 2, 5, 1, 2, 3 e menos 3. Como é que funciona mesmo a multiplicação de um número por uma matriz? Professor, muito fácil. Pega aquele cara que está na frente, multiplica com cada um dos elementos da matriz. Ou seja, 3A, professor, ia dar 3 vezes menos 2, que dá 6. 3 vezes 5, que dá 15, menos 6. Desculpa, olha o jogo de sinal. 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes 5, dá 15. 3 vezes 1, dá 3. 3 vezes 2, dá 6. 3 vezes 3, dá 9. 3 vezes menos 3, vai dar menos 9, professor. 3 vezes menos 3, vai dar menos 9, professor. E, professor, essa matriz que eu acabei de encontrar aí, professor, é a matriz 3A. O que é que eu vou fazer com ela agora? Prof, esse aqui é o 3A, professor. O senhor vai subtrair do B, professor. Ou seja, eu vou pegar esse resultado, vou subtrair da matriz B, que é 1, 0, menos 2, 3, 1 e 5. Professor, agora subtrair, somar, só ter cuidado com a conta, não é isso? Opa, Dayza, bom dia, querida, seja bem-vinda. E aí, dúvidas? Pode ficar à vontade para perguntar, tá bom, Dayza? E aí, você entendeu, Gabriel? Você fez a continha, teve o cuidado com o jogo de sinal. O assunto de matrizes, para algum, causa certa estranheza, porque o pessoal sempre acha que conteúdo matrizes é difícil. Aí o aluno diz, ah, professor, essa parte das operações é fácil, é difícil, é determinante. Não, não. Então, se eu sei as operações básicas, matemáticas, somar, subtrair, multiplicar e dividir, dá para desenrolar, professor, super fácil. Essa letra A, professor, refazendo, como é que vai ser aqui, professor? 3A, professor, o senhor até fez agora há pouco, não é? Está aqui a minha matriz A. Vamos lá, professor, eu vou calcular o 3A aqui, professor. O 3A é a mesma coisa que 3 vezes a matriz A, que é menos 2, 5, 1, 2, 3, menos 3. Quanto é que vai dar? Só multiplicar, vai dar menos 6, 15, 3, 6, 9 e menos 9. Achei o 3A. Agora, vamos realizar a operação. Vai ser o 3A, que é menos 6, 15, 3, 6, 9 e menos 9. Para subtrairmos da matriz B, que é 1, 0, menos 2, 3, 1 e 5. 1, 0, menos 2, 3, 1, 5. Professor, fazendo o jogo de sinal, 6 menos 1 vai dar 5 positivo, menos 6, menos 1. Professor, desculpa, está vendo a tensão? Menos 6, menos 1 vai dar menos 7. Deu isso aí, Gabriel? Show, Gabriel, valeu. 15, menos 0, professor, dá 15. 3, menos, menos 2, vai ficar 3 mais 2, vai dar 5. 6, menos 3, dá 3. 9, menos 1, dá 8. E menos 9, menos 5, vai dar menos 14. Bateu com o resultado de vocês? Bateu, não é? Então, você viu aí que a tensão realmente é com as contas, professor. Prof, faz a letra B. Na letra B, ele disse para a gente fazer 2A mais B, professor. Vamos achar aqui o 2A. 2A, professor, é a mesma coisa que 2 vezes a matriz A, que é menos 2, 1, 3, 5, 2, menos 3. Quanto é que vai dar? 2 vezes menos 2, dá menos 4. 2 vezes 5, dá 10. 2 vezes 1, dá 2. 2 vezes 2, dá 4. 2 vezes 3, dá 6. 2 vezes menos 3, dá menos 6. Acabei de encontrar a matriz que é representada pelo 2A, professor. Agora, eu vou fazer o 2A, que está aqui. Acabei de encontrar. Menos 4, 10. 2, 4. 6, menos 6. E vou somar com a matriz B, que é 1, 0, menos 2, 3, 1, 5. Somar. Menos 4, mais 1, professor, vai dar menos 3. 10, mais 0, dá 10. 2, mais menos 2, dá 0. 4, mais 3, dá 7. 6, mais 1, dá 7. E menos 6, mais 5, vai dar menos 1. Menos 4, 10. Só o menos 4, 10. O 2 lá, porque ficou menos 2, mais menos 2. Aí dá 0, Gabriel. Aí o outro ficou. Corrigiu aí? Entendeu direitinho, né? Você está vendo? É atenção, gente. Esse conteúdo aqui é simplesmente atenção. Por quê? Porque nós vamos estar trabalhando diretamente com as operações básicas. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Onde é que acontece o erro nas operações entre matrizes? Jogo de sinal. Sempre jogo de sinal, professor, é que acaba a gente se confundindo e chegando a um resultado diferente. Professor, de boa, tranquilo. Eu acho que deu para entender como que funciona a multiplicação de um número por uma matriz. E como é que eu faço para multiplicar uma matriz com outra matriz? E, professor, ele dá aquela definição matemática por lá. Só que a gente vai traduzir, se utilizando, professor, de um vocabulário mais simples. Ele disse para mim que se eu tenho uma matriz A, ali a representação dela, onde seus elementos A e J, a matriz do tipo M vezes N, vai multiplicar por uma matriz B, B e J, N vezes P. O produto dessas duas matrizes vai resultar uma matriz C do tipo M vezes P. Espera aí, professor, devagar. Aqui, para nós multiplicarmos duas matrizes, elas precisam ser da mesma ordem? Não. Elas não precisam ser de mesma ordem. Para somar e subtrair matrizes, elas precisam ser de mesma ordem? Precisam. Para multiplicar duas matrizes? Não, professor. Eu posso multiplicar, aqui o que ele está explicando, uma matriz do tipo M vezes N, multiplicada por outra do tipo N vezes P, ou seja, de ordens diferentes. Mas, analisando a ordem da primeira matriz, analisando a ordem, o tipo da segunda matriz, eu já posso te afirmar o tipo da matriz resultante desta multiplicação. Ou seja, eu posso dizer que a matriz que você vai encontrar, quando você multiplicar uma matriz A, quando você multiplicar uma matriz A com uma matriz B, professor, ela será do tipo, aqui, né, M vezes N, ela será do tipo M vezes P. Ou seja, o tipo da matriz resultante vai ter a mesma quantidade de linhas da primeira matriz e a mesma quantidade de colunas da segunda. Ah, professor, então, peraí. Se eu tenho uma matriz A do tipo 2 por 3, e eu vou multiplicar por uma matriz B, professor, do tipo 3 por 4, por exemplo, professor, o resultado dessa multiplicação, professor, vai dar uma matriz do tipo 2 por 4. A matriz resultante, professor, ela vai ser uma matriz que vai ter 2 linhas e 4 colunas. Deu para você entender? Olha esse primeiro exemplo aí. Olha esse primeiro exemplo. Como é que funciona a multiplicação entre duas matrizes? Repita comigo. Linha por coluna. Linha por coluna. Isso. O número de linhas e de colunas pode variar. Pode. Aqui eu posso ter diferente. Mas só em olhar, eu já sei qual é o resultado, professor. Por quê? Essa primeira matriz aqui, ó, ela é do tipo 2 por 1. Aliás, 1 por 2, professor. Essa matriz é do tipo 1 por 2. Essa outra, professor, é do tipo 2 por 1. Então, eu sei que se eu multiplicar essas duas matrizes, professor, A matriz que nós vamos encontrar é do tipo 1 por 1. Ela vai ter apenas uma linha, uma coluna, professor. Deu para entender? Mas olha como é que funciona. Aqui é que eu quero a atenção redobrada de vocês. Como é que funciona a multiplicação entre matrizes? Cara, você pega a linha e multiplica com a coluna, professor. Você vai pegar a primeira linha e multiplicar com a primeira coluna. Se a matriz fosse de ordem maior, você pegaria a segunda linha, multiplicaria com a segunda coluna. Pegaria a terceira linha, multiplicaria com a terceira coluna da outra matriz. Mas espera aí, professor. Como é que vai funcionar? O primeiro elemento, presta atenção. O primeiro elemento, professor, multiplica com o primeiro elemento da coluna. Está aqui, professor. O, professor, segundo elemento da linha, multiplica com o segundo elemento da coluna. Deixa eu só trocar a cozinha. Então, quando eu pegar o primeiro elemento da primeira linha com o primeiro elemento da primeira coluna e multiplicar os dois, professor, nós teremos, professor, basicamente um pedacinho do resultado para encontrarmos o primeiro elemento da primeira linha do resultado. Como assim, professor? Vamos lá. Sempre a primeira linha inteira multiplicada pela primeira coluna inteira só vai dar um resultado, só vai dar um elemento. E, professor, então, se eu fiz menos dois vezes menos dois, vai dar exatamente quatro positivo, vai dar exatamente quatro positivo, que eu vou somar com o resultado da próxima multiplicação. Opa, Jean-Carlo, bom dia, querido. Seja bem-vindo. Está com um tempão que você não aparece aqui. Seja bem-vindo. Fique à vontade para participar, meu querido. Professor, agora o senhor pega lá. O segundo elemento da linha é seis. Seis vezes o segundo elemento da primeira coluna lá, professor. Seis vezes seis vai dar trinta e seis. O resultado dessa soma é o primeiro elemento da matriz resultante deste produto. Ou seja, daria só quarenta. Ficou um pouquinho confuso? Deixa eu aumentar o tamanho desta matriz. Se eu pedisse que você fizesse a multiplicação entre essas duas matrizes, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu tenho aqui, professor, uma matriz A do tipo, professor, 2 por 3, professor. Eu tenho uma matriz B, professor, do tipo 3 por 2, professor. Eu vou multiplicar a matriz que tem duas linhas e três colunas com a matriz B que tem três linhas e duas colunas. Se eu perguntasse a matriz que nós vamos encontrar no produto dessas duas, vai ser de que tipo? Vai ser de que tipo? Professor, a matriz que nós vamos encontrar, professor, ou seja, o A vezes o B vai ser uma matriz do tipo 2 por 2, professor. Eu vou encontrar uma matriz quadrada. Eu nem fiz a conta, mas eu sei que quando eu multiplicar essa matriz A com a matriz B, nós vamos ter uma matriz que terá duas linhas e duas colunas. Tá, professor, como é que vai funcionar esta conta? Vamos nós aqui. Vamos lá, professor. Deixa eu ver se é a mesma questão. A, B, é não, é outra. Prof, vamos ver aqui, professor. Eu tenho aqui a minha matriz A, professor, vou anotá-la aqui, que é 2, 0, 1, 1, 3, 4. Eu vou multiplicar esta matriz com a outra matriz aqui, que é 0, 5, 3, 1, 4, 1. Eu vou tentar definir por cores para não atrapalhar, tá bom? Como é que vai funcionar? Você vai pegar a primeira linha e vai multiplicar com a primeira coluna. A primeira linha com a primeira coluna. Como, professor? É só analisar os elementos correspondentes. Igual. Vamos lá. Eu vou pegar quem é o primeiro elemento da primeira linha. Professor, vai ser o 2. Quem é o primeiro elemento da primeira coluna? Vai ser o 0. Então, vai ficar 2 vezes 0 dá 0. Agora, eu vou pegar o segundo elemento com o segundo elemento da coluna. 0 vezes 5 vai dar 0. Você vai fazer mais 0. Essa multiplicação da primeira linha com a primeira coluna só vai determinar um resultado. E esse resultado é obtido com a soma dos produtos que nós iremos encontrar. Então, agora está faltando eu fazer 1 vezes 3, professor, que dá 3. Agora, eu fiz já o primeiro resultado, professor. Está aqui, ó. Deu esse resultadozinho. 0 mais 0 mais 3. Eu fiz já a primeira linha com a primeira coluna. Professor, é como se fosse tipo a distributiva, né? Tipo a distributiva. Agora, eu vou fazer a primeira linha. Já fez primeira linha com primeira coluna. Vou fazer agora... Vou fazer agora... A primeira linha vai multiplicar a primeira coluna. A primeira linha agora vai multiplicar a segunda coluna. Do mesmo jeitinho. Eu faço a primeira linha, multiplica com a primeira coluna. Depois, a primeira linha multiplica com a segunda coluna. Quando eu multipliquei a primeira linha com a primeira coluna, eu encontrei 0, 0, 3 lá, ó. Deu 20? O que é que deu 20, Gabriel? O que é que deu 20? O produto? Não, não. Peraí, Gabriel. A gente... A resposta é uma matriz do tipo 2 por 2. Eu quero saber... Eu fiquei sem entender o porquê que desse... Você somou os elementos, foi isso? Da matriz quadrada? Mas só se ele tivesse pedido na questão. Aqui eu vou encontrando, ó. Eu sei que a matriz, professor, que nós vamos encontrar, ela é uma matriz do tipo 2 por 2. Eu vou ter aqui, eu vou ter aqui, eu vou ter esse resultado aqui, eu vou ter esse resultado aqui, ó. Esses seriam os resultados da minha matriz. Então, a primeira linha com a primeira coluna, nós já encontramos, professor. A primeira linha com a primeira coluna, eu já encontrei. Agora eu vou fazer a primeira linha com a primeira coluna. Não, 1 por 1. Vamos lá. Como é que eu sei que a matriz aqui, a matriz que eu vou encontrar, ela é do tipo 2 por 2? Como é que eu sei que a matriz que eu vou encontrar, ela é do tipo 2 por 2? É só olhar as matrizes que eu estou multiplicando. Essa primeira, professor, ela é 2 por 3. E essa segunda, ela é 3 por 2. A matriz resultante, professor, ela é obtida pegando-se a quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda. Ou seja, ela vai ficar 2 por 2. Sempre nesse sentido. Você entendeu? Aí, o que foi que eu fiz? De onde foi que veio aquele 0, aquele 0 e aquele 3 lá? Eu peguei aquela primeira linha e multipliquei com a primeira coluna. Agora eu vou pegar a primeira linha e vou fazer a mesma coisa com a segunda coluna aqui. Professor, vai ficar 2, que é o primeiro da linha, com 1, que é o primeiro da coluna. 2 vezes 1 vai dar 2, mais 0 vezes 4, dá 0, mais 1 vezes 1, que dá 1, professor. Achei já o elemento da primeira linha e segunda coluna da multiplicação. Você entendeu que a primeira linha já multiplicou com todas as colunas? Já, professor? Então, agora a gente vai pegar a segunda linha para começar a nossa multiplicação. Eu fiz primeira linha com primeira linha, primeira coluna com primeira coluna. Agora nós vamos, professor, para cá. Vou pegar agora a segunda coluna. Apaguei sem querer, fala sério. Era 2, 0, 1, 1, 3, 4. Era o marca texto. Agora eu vou pegar a segunda linha e vou multiplicar com a primeira coluna. Como se fosse a distributiva. Eu pego a primeira linha, multiplico com a primeira coluna. Depois eu pego a primeira linha, multiplico com a segunda coluna. Primeira linha já fez a sua parte. O que eu vou fazer agora? Vou pegar a segunda linha com a primeira coluna. Depois segunda linha com a segunda coluna. Se você não entender de primeira, fica tranquilo. Que tem mais exemplos para a gente estar treinando. Então, aqui vai ficar o que, professor? Na nossa conta. 1 vezes 0, professor, dá 0. 3 vezes 5, dá 15. 4 vezes 3, dá 12. Foi, professor? Perguntem, vocês que estão conectados aí. Perguntem se não tiverem entendido a multiplicação. Se não estiverem entendendo, de onde estão saindo esses resultados? É só perguntar. É só perguntar. Linha, coluna, linha, coluna. Sempre desse jeito, Gabriel. Linha, coluna, linha, coluna. Sempre? Sempre. Professor, a segunda linha já multiplicou com a primeira coluna? Já. Agora eu vou pegar... Agora vamos lá. Vou apagar aqui. Vou pegar, professor. Vou pegar a segunda linha de novo. E vou multiplicar agora com a segunda coluna, que eu ainda não fiz. Então, vai ficar, professor. 1 vezes 1, dá 1. 3 vezes 4, dá 12. E 4 vezes 1, dá 4. Quanto é que vai dar a resposta, professor? A resposta vai dar 0 mais 0 mais 3, vai dar 3. 2 mais 0 mais 1, vai dar 3. 0 mais 15 mais 12, vai dar 27. E 1 mais 12 mais 4, vai dar... Essa é a nossa resposta, Gabriel. Quando nós multiplicamos aquela matriz A com a matriz B, professor, a matriz resultante deste produto foi essa matriz 2 por 2, professor, que tem como elementos o 3, o 3, o 27 e o 17. Vocês entenderam? Pergunta, pergunta. Estou vendo muita gente conectada aí, se não tiver entendido, porque é um pouquinho trabalhoso mesmo. Eu vou para outro exemplo, para ver se a gente consegue esclarecer. Queridos, vamos ver aqui, professor. Ele quer que a gente obtenha o produto dessas matrizes, professor, se ele vier a existir. Deixa eu voltar num detalhezinho aqui, professor, que eu acho que eu pulei e esqueci de comentar com vocês. Na nossa situação, ele disse aqui embaixo, note que o produto das matrizes A e B, indicado por A e B, só é definido, olha só. Deixa eu trocar a corzinha da caneta aqui. É a condição. Esqueci de comentar, meu perdão. Só é definido se o número de colunas, é a condição, se o número de colunas da matriz A foi igual ao número de colunas da matriz B. E, professor, na situação, ele está dizendo para mim que só dá para fazer a conta se o número de colunas da primeira matriz foi igual ao número de linhas da segunda matriz. Ou seja, olha o que é que ele está mandando você olhar. Ele está dizendo que só dá para... Porque você já dá para ver se dá para multiplicar duas matrizes ou não. Professor, ele disse para mim, está aqui, olha. Só é possível... Deixa eu ver se está a canetinha vermelha. Não, está aí o marca texto. Fala sério. Pronto, agora eu botei a canetinha. Só é possível se o número de colunas, professor, da primeira, ou seja, o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda, professor. Ah, é mesmo, professor. Então, esse cara e esse cara aqui, professor, tem que ser iguais. Aqui a condição para que eu possa tentar fazer uma multiplicação. Mas se você tentasse fazer uma multiplicação sem observar essa condição, você ia ver que não seria possível você fazer a conta. Não, professor, não. Porque ia faltar, eu não tenho que fazer linha por coluna. Então, a primeira linha, se tiver três elementos, a primeira coluna também terá que ter três elementos. E se não seguir essa condição, você ia ter uma linha com três elementos, por exemplo, e uma coluna com dois. Ia ficar alguém sem ter com quem multiplicar. Então, espera aí, professor. Coluna e linha tem que ser igual. Então, espera aí. Vamos ver aqui. Essa matriz aqui, professor, ela é do tipo 2 por 3. Essa outra matriz, professor, ela é do tipo 3 por 2. Vamos ver aqui. A coluna da primeira é 3, a linha da segunda é 3, professor. Essa aqui dá para fazer. Essa aqui dá para fazer, professor. A letra B, professor, quais são o tipo? A primeira matriz, ela é do tipo 2 por 2. E a segunda matriz, ela é do tipo que tem duas linhas e uma coluna. Professor, a quantidade de colunas da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda, professor. Dá para fazer. Dá para fazer, sim, professor. E a última aqui. A matriz A, professor, ela é do tipo 1 por 2. E a matriz B, professor, é do tipo 2 por 2. Professor, tem duas colunas, tem duas linhas. Ufa, professor, todas dão para ser feita a multiplicação. A quantidade de colunas da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda. Professor, e se eu quisesse saber o tipo da matriz que nós vamos ter, professor, na hora de multiplicar? Professor, é só pegar os outros lá. A matriz, professor, que eu vou ter. Quando eu multiplicar lá na letra A, ela vai ser do tipo 2 por 2. Na letra B, vai ser uma matriz do tipo 2 por 1. E na letra C, vai ser uma matriz do tipo 1 por 2. Professor, vamos lá. Fazer de 1 por 1. Linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna. Não pode esquecer. Deu quanto, Gabriel? Essa daí é a letra A? É a letra A, Gabriel? Só deu 10, 8. Mas vamos lá. A matriz que eu vou encontrar, vamos lá. Aí, a sua só tem uma linha e duas colunas. Aí, só tem uma linha e duas colunas. Essa aqui é do tipo 2 por 3. Essa aqui é do tipo, professor, 3 por 2. Significa dizer que a matriz que nós iremos encontrar aqui, professor, ela é uma matriz do tipo 2 por 2, Gabriel. É 2 por 2. A sua aí só tem uma linha e duas colunas. A sua que você colocou para mim, ela é 1 por 2. E, professor, vai dar duas linhas e duas colunas? Vai ter que ser isso aqui, Gabriel. Por isso que já dá para a gente saber se o que nós encontramos está certo. Vai ter 1, 2, 3, 4. Vai ter que ter 4 elementos da matriz. Vai ter que ter 4 elementos. Como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Se eu botei espaço, botei não. Vou ter que limpar aqui. Vamos lá. Vou repetir a matriz A. 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3. Vou multiplicar com a matriz B, que é 3, 1, 2, 1, 2, 1. Vamos lá. Linha por coluna. Linha por coluna. Sempre, né, professor? Linha por coluna. Aí, vamos lá. Igual. Vamos ver o que é que a gente vai encontrar. vai dar 2 vezes 3 vai dar 6. Aí, isso aí não é o resultado. Eu tenho que ir somando. Aí, vai ficar 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Agora que eu encontrei o primeiro resultado. A soma aí é o primeiro resultado. É o resultado que vai ficar na primeira linha e na primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna. Agora, eu vou fazer primeira linha, segunda coluna. Deixa eu apagar aqui para você não se confundir. Quem que eu vou fazer agora? Eu vou fazer agora, professor, primeira linha com a segunda aqui, professor, coluna. Eu fiz primeira linha com a primeira coluna. Agora, eu vou fazer primeira linha com a segunda coluna. Vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 2 dá 2. E 1 vezes 1 dá 1. Encontrei outro resultado. Você entendeu aí? Encontrei outro resultado. Se tiver com dúvida, pergunta. Logo, gente, você entendeu? Fiz primeira linha com a primeira coluna. Encontrei 6, 1 e 2. Fiz primeira linha com a segunda coluna. Perdão. Encontrei 2, 2 e 1. Todo mundo entendeu? Agora, eu vou fazer o quê, professor? A primeira linha, já fiz com a primeira coluna. A primeira linha, eu já fiz com a segunda coluna. Agora, eu vou para a segunda linha, que eu não utilizei. Segunda linha com a primeira coluna. Vai ficar o quê, professor? 1 vezes 3. Primeiro com primeiro. Vai dar 3. 2 vezes 1 vai dar 2. E 3 vezes 2 vai dar 6. Pronto, professor. Também já foi. Segunda linha, primeira coluna, já foi. Está faltando quem ainda agora? Agora, vai ser a segunda linha com a segunda coluna, que é para a gente fechar o produto entre essas duas matrizes. Segunda linha, agora, vai ser feito com a segunda coluna. 1 vai multiplicar com 1. O 2 vai multiplicar com 2. E o 3 vai multiplicar com 1, que vai dar... Qual vai ser a resposta da nossa matriz, professor? A matriz resultante aqui vai ser 6 mais 1, 7, 8, 9. 2, 2, 4 e 1, 5. 3 mais 2, 5, 5 com 6, 11. 1 mais 4 dá 5, 5 com 3, 8. Essa é a resposta, Gabriel. Opa, grande Vitor Galdino! Deu saudade? Deu saudade aí do cálculo das matrizes? Ou foi da aula? Entendeu aí, Gabriel? Cada elemento da linha multiplica com cada elemento da coluna nessa ordem. É um pouquinho complicado mesmo, mas à medida que a gente vai fazendo, a gente consegue esclarecer as dúvidas. Você vai fazer primeira linha com a primeira coluna. Você vai achar um resultado. Quando você fizer primeira linha com a segunda coluna, você vai chegar ao segundo resultado. Aí terminou? Primeira linha já fez a parte dela. Você vai fazer segunda linha, primeira coluna. Depois, segunda linha, segunda coluna. Lembrando que cada elemento multiplica com o correspondente. Se é o primeiro elemento da linha, é o com o primeiro elemento da coluna. Se é o segundo elemento da linha, é o segundo elemento da coluna. Se é o terceiro elemento da linha, você vai multiplicar com o terceiro elemento da coluna. E vai fazer a soma dos resultados. Pegou? Deixa eu ver se dá de eu mesmo montar aqui a letra B, professor. Na letra B, ele quer que a gente multiplique a matriz A, que é menos 1, 3, 0, 2, com a matriz B, que é 2 e 3. Como é que a gente vai fazer? Professor, linha, coluna. Primeira linha com a primeira coluna. Professor, vai ser menos 1 vezes 2, vai dar menos 2. Vai ser 3 vezes 3, vai dar 9. Pronto. Isso aqui é só o primeiro resultado. A primeira linha inteira multiplicada pela primeira coluna inteira só dá um resultado. Prof, e agora? Primeira linha com primeira coluna já foi. A outra matriz não tem mais colunas. Então, já acabou o trabalho da primeira linha. Eu vou agora usar a segunda linha, professor. Vou fazer agora a segunda linha. Fui, foi riscar. A segunda linha vai fazer a parte com a segunda coluna. Como eu vou para a segunda linha, o resultado agora eu vou para a segunda linha da matriz produto. Então, vai ficar o quê, professor? 0 vezes 2 dá 0. 2 vezes 3 dá 6. Professor, a matriz aqui vai dar exatamente. Menos 2 mais 9 dá 7. E 0 mais 6 dá 6. Está aqui a matriz resultante, Gabriel. Ficou 0 e 6. Você entendeu? Desculpa, ficou 0 e 6 ali embaixo. 0 e 6, você estava olhando lá. 7 e 6. Você entendeu aí, quem está acompanhando? Deu certo? Deu para entender o produto entre essas duas matrizes? É só lembrar que é linha por coluna. Linha por coluna. Olha a outra aqui, professor. Se eu fosse fazer direto aqui, eu tinha linha por coluna. Professor, se eu ia ter 3 vezes 2 dá 6. 4 vezes 3 dá 12. Foi. Primeira linha, primeira coluna. Foi, professor. Agora, eu vou fazer primeira linha. Só tem uma linha? Então, a resposta só vai ter uma linha. Vai ser primeira linha. Achar outra aqui, professor. E segunda coluna. Vai ser 3 vezes 3 dá 9. E 4 vezes 2 dá 8. A matriz resultante, só para a gente finalizar, vai dar 18. E professor, 9 com 8 vai dar 17. Para você ter certeza quantas linhas e quantas colunas ela vai ter, é só você fazer aquela análise antes. Essa aqui tem uma linha e duas colunas. Essa aqui tem duas linhas e duas colunas. Qual que vai ser o tipo da matriz? A matriz vai ser do tipo 1 por 2. Ou seja, ela terá uma linha e duas colunas. E como é que eu sei se dá para fazer a multiplicação sem tentá-la? Professor, você vai verificar se a quantidade de colunas da primeira matriz é igual à quantidade de colunas da segunda matriz. Se for professor, desculpa, se a quantidade de colunas da primeira foi igual à quantidade de linhas da segunda. Se forem iguais, professor, dá sim para a gente estar fazendo a matriz. Ficou um pouquinho na dúvida? Fica tranquilo. A gente ainda tem muita coisa para conversar de matriz, inclusive realizar atividades. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele bom dia, bom fim de semana, porque agora é só na próxima que a gente se vê. E até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.